Bom, vou aproveitar a promoção, né, Mamis? Você viu que coisa mais linda, Lelinha? Que tom de verde bonito. Essa era a área da canal. A canal tá com as peças com 50% de desconto. Olha só! Amei essa daqui, gente. É um conjunto bonito, né? Lindíssimo! E esse aqui, ó, é o mesmo tom? É o mesmo tom. Aí você compõe as peças, eles fazem o que eles chamam de família, né? Então é o mesmo tom, muitas vezes muda a textura, mas é o mesmo tom, porque você pode casar as roupas. Então é o que a coleção chama de família, aonde ela faz as peças, casando uma com a outra. Adorei! Vou separar essa daqui, que eu achei super bacana. Você vai gostar. Deixa eu segurar pra você. Aqui. Ai, olha esse top, que lindo. Gente, olha essa de brilho, que chiquérrima de um ombro só. Esse vestido é lindíssimo, Lelinha. Ó! Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver o preço de etiqueta. Quanto que era aqui que eu não enxergo. Olha, ele custava R$ 999,00 e vai ficar metade, vai ficar R$ 498,00. Gente, R$ 498,00 esse vestido. Deixa eu pôr ele aqui, assim, depois eu vou provar. E você fica tão bem com o vestido de um ombro só. Esse sendo de um ombro, você observou que ele te acaba muito no lugar, você vai ver a hora que provar. A manga bufante, empaete preto, lindíssimo esse vestido. Amei! Prove, porque você vai gostar desse também. Ai, esse pink também tá lindo, é igual preto. É, ele é igual preto neste tom de pink. E inteirinho pra ET, você viu, Lelinha? Acabamento muito bonito, todo forrado. Porque aí, se você quer sair do preto, também é uma opção maravilhosa. Gente, adorei isso aqui, lindo. E ainda tem a questão que o brilho saiu da noite. Você pode usar o brilho à tarde, você pode usar o brilho em muitas ocasiões. Lelinha, viu essas jaquetas puff? Nossa, que linda essa! Tem a verde e tem também, Lelinha, a preta, que é mais tradicional, né? Imagina que ela custava R$ 1.299 e ela vai ficar metade do preço. Vai ficar R$ 648. Gente, que linda! Deixa eu olhar aqui nesse espelho. Se viu que ela tem um fecho lindo, né, Lelinha? Um zíper muito bonito, o acabamento. E o verde é mais alegre, realmente. Nossa, maravilhosa! Ai, olha, deixa a roupa... Ai, adorei! É muito bonita! Nossa, linda, linda, linda! Você é uma peça totalmente atemporal que a gente tem pra sempre. A gente tem no guarda-roupa, quando você vai pra campo, quando você vai pra fora, quando você faz um frio em Ribeirão Preto. É uma peça muito bonita e fácil de você combinar ela com todas as peças que você tem no guarda-roupa. Amei! Amei, amei, amei! Bom, vou provar aquele conjunto que eu adorei. Aqui, esse jeans também tá com 50%? O jeans também com 50%. E observe, Lelinha, que a gente tem tanto o modelo flare, como o modelo skinny, e tem muitas lavagens, e o jeans também entra na promoção de 50%. E tudo isso é louvre, promoção, seguindo a nossa política. A nossa promoção é fantástica, e você ainda pode dividir tudo em 10 vezes. Tudo isso é louvre, Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José.